Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar a todos a como imprimir uma folha de autoteste para a impressora HP2136. É muito fácil imprimir essa folha e ela pode ajudar você na descoberta de eventuais problemas para a sua impressora. Vamos para o passo a passo. Primeiramente, você vai ter que abrir este ícone aqui, HP DeskJet 2130. Caso não tenha na área de trabalho, você pode procurar na luneta. Ele vem com a instalação da sua impressora. Aqui, HP 2130 séries. Vamos clicar aqui. Demora um pouco para abrir. Vamos aguardar. Ok, abriu. Vamos aumentar, né? Agora, como o ícone abriu, você vai vir aqui, no quarto ícone. Fazer manutenção da sua impressora. Você clica aqui. Espera carregar. Você não vai vir aqui em serviço do dispositivo. Em nenhum desses três ícones aqui. Você vai vir aqui, ó. Neste segundo, nessa segunda barrinha aqui de baixo, chamada Relatórios de Dispositivo. Clique aqui. Note que isso é escrito aqui, ó. Imprimir informações de diagnóstico. Imprima informações que podem ser usadas para determinar a condição do dispositivo. Você vai clicar aqui, esperar carregar, que a sua folha será impressa. Pessoal, eu não vou clicar aqui para imprimir, porque eu estou com pouca tinta. Mas, vou deixar um scan da folha que eu imprimi de autotestes, para vocês conferirem. Vamos ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Não esqueçam de imprimir aqui, e aguardar o carregamento, que a folha será impressa. Valeu, e até a próxima. E até a próxima.